Chama que tá até no fio, ó Chiquinho, tá presente Se liga Chiquinho, é Monerose No Monerose, hoje brinquei com a cunhada Fato não volto pra casa, ainda mais sem razão Com black no bolso da asa, imaginação Tome que nada, lá com a tivara No corpo do preto, então eis a questão Da melhor forma o foguete te decola Uma Glock e a FF manda proteção É meia noite, eu fiz no Rolex, na de Tota Flex Eu tô todo arranhado, pra piorar no retrô, giroflex Querendo os beck, tá moqueado De lenda da conta, tô sempre relax Tocando um reto, sofrença de chefe Tipo o Martinho da Vila, na taloncaria com várias mulheres De lenda da conta, tô sempre relax Tocando um reto, sofrença de chefe Tipo o Martinho da Vila, na taloncaria com várias mulheres Tô sem tempo pra pensar Só sei que tô no programa, mas hoje Eu tô calor, a preta, a rua e a morena Tô sem tempo pra pensar Só sei que tô no programa, mas hoje Eu tô calor, a rock Eu tô calor, o problema Esca Olha lá Olha lá Não abre tu som, né? É